BURACOS MISTERIOSOS APARECEM EM ONIGRIZ DO STAVEM ELEVEM RAPAIS Olá meu nome é Anny Massal e a gente está aqui Começando nosso maravilhoso Jornal de Ontem Um Jornal com notícias velhas, notícias passadas, notícias esburacadas Que você não viu porque não estava comendo onigiri Estava comendo Pum, com o que brasileiro come Pum Não come onigiri toda hora, come onigiri toda hora Você come né? Comprar no onigiri e encontrar um vazio dentro não é nada animador E fez que muitas pessoas se votassem contra a rede de lojas de conveniência Recentemente então aí o Sérgio ELEVEM Vem sendo criticado por uma série de reclamações de crimes desatisfeitos Que expressavam suas preocupações com as embalagens enganosas Isso daí é tudo uma trepe, pra mim é tudo trepe O problema veio à tona depois que fotos começaram a mostrar algo estranho Com o sabor shiomutsubi da rede Que costuma ser só arroz salgado e sem recheio tá? Se você tá achando que faltou recheio, faltou colocar um me Faltou colocar maionese, faltou colocar alguma coisa Não faltou, isso daí é só arroz salgado tá bom? É só arroz salgado Fotos mostram que não era uma piada Onde as pessoas enfiavam os dedos do onigiri para criar um buraco Não é piada viu? Veio assim, os caras mordiam e tava um buracão lá Já que o arroz dentro estava claramente intato Intato! Ninguém tinha mexido, é isso que se envelheceu O buraco vazio dentro do onigiri de arroz salgado se tornou assunto nas redes sociais Lógico, o pessoal tá aqui e vai reclamar onde? A pandemia reclama no twitter Ninguém vai fazer passeada Eu quero o meu arroz que faltou Quero arroz! Quero arroz! Quero arroz! Quero arroz! O cara vai, compra o onigiri e vai pra casa comer Tadinho Infelizmente esse problema não é tão recente E desde 2018 Quando confia? Quando confia? Fica aqui E desde 2018 já haviam indícios que Os onigiris estavam vindo com furos, com buracos Eu nunca vi furos porque eu sempre enfio tudo na boca Então não sei, não sei, pode ser que eu já tenha comido algum com buraco Não vai saber? Vou saber! Os especialistas aí em bentonhar dizem que é um defeito na máquina E eles vêm aqui esquecendo de qualquer cheio Já falei que não pode ser Porém o que mais irrita é que o Seven Elements não falou nada ainda Falou se foi um problema na máquina Não se pronunciou se é um problema no treinamento Não falou nada disso Então você, espertão, especialista em bentonhar Não venha me colocar no comentário que é um problema de furio Porque os caras são rigorosos, tá bom? O jornal já não tá ficando por aqui Mais notícias quando começaram e colocaram a gente condensada dentro dos onigiriços, certo? Até mais, tchau Eu não comeria O onigiri com leite condensado não combina Nunca Nunca Ha Tchau 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 Tchau